Bora fazer dinheiro meus amigos, nesse vídeo vou trazer para vocês novos apps para você ganhar dinheiro via Pix, via Paypal São vários tipos de aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão gostar Lembrando, esses aplicativos aqui não é para deixar ninguém rico, milionário, é apenas para te ajudar como renda extra E você nem precisa baixar todos os apps que eu recomendo nos vídeos Apenas aqueles que você mais se identificar, achar que realmente vale a pena você fazer o download E utilizar o seu tempo para poder ganhar dinheiro com eles Depois disso, dito isso, vamos agora aqui a prática, né? Nesse novo aplicativo, já vou dar início com ele aqui É um app que você começa com 100 pontos Tem uma parte, se você quiser, já pode colocar um código de convite logo quando você crie uma conta nele Se quiser, vocês podem adicionar o código do canal, que é esse que está aparecendo aí na tela E quando você for convidar amigos, você também ganha 200 pontos por cada amigo convidado, tá? Aqui em cima, vou deixar para falar depois, nós podemos já começar pontuando através dessa opção de Daily Bônus Que é o check-in diário aqui do aplicativo, já fiz hoje, então não posso fazer mais Aqui do lado nós temos o Luke Spin, que é o gira e ganho do app Nós vamos ter 8 chances por dia, uma quantidade baixa relativamente Ele não vai exibir aqui a pontuação, porque ela é aleatória, tá? Você vai clicar em Play e vai receber pontos aleatórios Ó, vamos ver, acabei ganhando aqui, ó, 10 pontos E agora tenho mais 7 chances para poder girar novamente, ó Vou ter que esperar esses segundos aqui em encerrar Então tem essa questão de quantidade de chances, né? E também aqui os segundos que a gente precisa esperar para poder girar de novo Mas é uma opção muito simples, né? Aqui temos o Captcha, que é para você identificar as letras, né? Os números que estão aqui em cima E aí você copia aqui embaixo também para receber uma quantidade de pontos aleatória Eu acho que é isso aqui Ó, acabei ganhando agora 12 pontos, tá? Sempre as atividades aqui nesse aplicativo não tem pontuação definida É aleatória Aqui embaixo é a opção de promo code, né? Que é código promocional Mas isso é apenas para aquelas pessoas que entrarem no grupo do Telegram Aqui do desenvolvedor do app E aí possivelmente, né? Ele vai liberar lá, não sei se é por dia ou por semana Esses códigos promocionais para você adicionar aqui e ganhar pontos extras Fica a critério de quem quiser fazer parte, né? Quem quiser entrar lá no grupo do Telegram do desenvolvedor Antes de prosseguir na explicação do app Já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Que eu sempre estou trazendo novidades Temos essa opção aqui, ó De raspadinha do aplicativo Também com 8 chances diárias, ó Basicamente é só você deslizar o dedo sobre a tela E aí vai receber uma pontuação também, tá? Temos aqui a opção de resolver problemas de matemática Mas por enquanto não está disponível, não sei Acho que tem que esperar um botãozinho desse Ou porque para mim realmente não está aparecendo agora Aqui é o ranking do app As pessoas que mais pontuaram Mas nem é tão relevante Porque ele não vai dar pontuação extra, né? Então nem sei para quê Quer dizer, na verdade vai sim Mas apenas para os primeiros colocados Quem ficar no ranking, ó Aqui, ó Seja o primeiro colocado para ganhar pontos Voltando aqui para a opção de cima do aplicativo Vocês podem ver que aqui vai ficar passando Algumas atividades e tarefas Com pontuações variadas E também vai depender o que o aplicativo pede Para que você faça Para receber a pontuação Aqui no caso você vai precisar Baixar um aplicativo Assistir um anúncio, né? Aí ficar nele Utilizando o app por pelo menos 20 ou 30 segundos Aí vai ter que tirar o print do aplicativo Vai submeter aqui a essa opção, ó Submete E aí você ganha mais 150 pontos, tá? Da tarefa Então você precisa seguir esse passo a passo Para cumprir e receber essa pontuação Para fazer o saque do aplicativo É só você clicar aqui, ó Nesse símbolo em Rewards Só temos uma opção de saque via Paypal Que é de 1 dólar Ele não diz a pontuação direito Mas eu acredito que seja de 10 mil pontos, tá? Com 10 mil pontos aqui A gente pode sacar esse 1 dólar Também não informa o prazo de pagamento Mas geralmente esse tipo de aplicativo Demora até 7 dias úteis Então se você achou bacana Gostou o link para download Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E agora na sequência Já vamos começar aqui Com o novo aplicativo lançamento De empresa bacaninha Confiável Que paga via Pix Já trouxe alguns aplicativos Desse desenvolvedor aqui para o canal Alguns inscritos já conseguiram receber Deixa aqui embaixo nos comentários Se você já está reconhecendo, né? E se você conseguiu já ganhar dinheiro Dos aplicativos dessa empresa Se não, qual a dificuldade Que você sentiu Mas geralmente os aplicativos dele São realmente bem fáceis para pontuar E antes de você chegar naquela parte de jogo Quando você baixa o app Ele vai pedir para que você coloque Um nome aqui de usuário Será também o seu código de convite Feito isso Aí você já ganha aqui alguns pontos, né? Para não começar zerado Tem essa parte também, ó Que é para você adicionar um código de um amigo E aí você já começa também ganhando mais pontos Se vocês quiserem Pode adicionar o código do canal, ó Que é o que está aparecendo aqui em cima Você adiciona E aí já começa também, ó Ganhando mais pontos bônus E depois, obviamente Quando você for recomendar o aplicativo para alguém Peça para eles utilizarem o seu código Que é o seu nome de usuário Mas quem não gosta de convidar Ou nem tem ninguém para indicar Não precisa, tá? Esse aplicativo nem precisa disso Você nem ganha tantos pontos assim convidando É mais um recurso extra Realmente você vai ganhar mais aqui Jogando nesse joguinho Aqui é o seguinte Eu vou clicar em iniciar Aí vai aparecer alguns balões Dessas mesmas cores O nosso objetivo aqui no jogo É fazer com que o balão De cada cor entre apenas aqui, ó Nos seus canos Lá ele, né? No cano aqui de cada cor correta Então você tem que fazer com que Aqui nesse cano azul Apenas entre balões azuis No preto, apenas preto No amarelo, amarelo E assim sucessivamente, tá? Você não pode deixar eles se misturarem Mas vocês vão ver que é praticamente impossível A gente conseguir depois Porque acelera bastante Mesmo assim a gente ganha pontos de saque Então vamos lá Vou clicar aqui, ó Iniciar Então vai aguardar aqui, ó Vai começar Já começa aqui com um bônus de dois pontos, ó Vejam Geralmente o balão ele segue reto E aí esse azul aparentemente vai para cá Eita, acabei estourando sem querer, ó Mas aqui, ó É um cano preto E aqui não tem nenhum balão preto Então já clico para estourar Porque eu não quero que eles vão para cá Esse aqui não também, ó Eita, esse amarelo aqui não Esse branco pode ir ali Vou deixar aqui Eita, o amarelo Acabei estourando o amarelo sem querer Quando for o balão da cor certa Que ele entra aqui Você ganha uma estrela E quando o balão errado entra Aí você acaba perdendo Eita, eu fico nervoso Aí eu acabo perdendo aqui, ó Aqui é a nossa pontuação de estrelas Olha, rapaz Estourei o balão errado Ô, meu Deus Aí fica difícil, né? Ó, vemos que Vem rápido demais, pessoal É brabo aqui esse jogo Eu fiz a mãe Peraí, peraí Peraí, rapaz Deixa lá Ó, três estrelas aqui Só que quando entra no errado Acabo perdendo elas Fica difícil Mesmo assim, ó Acaba o jogo Não ganhei nenhum ponto Então clico em OK Mesmo assim, ó É adicionado aqui Uma quantidade de estrelas Para cada partida Você ganha aqui uma estrela Para elas serem convertidas Em pontos de saque Que é aqui A gente precisa acumular Pelo menos dez estrelas Eles vão converter Em dez pontos de saque, tá? Então é assim que funciona o jogo Uma opção mais tranquila Para você pontuar É esse jogo da memória Aqui do aplicativo Que tem todos os jogos Desse desenvolvedor Vamos ver aqui, ó Por enquanto nada Mas funciona dessa forma É o jogo clássico, tá? Da memória Aí temos também aqui, ó O ranking do aplicativo Aqui é bacana Porque ele vai dar assim, ó Diamantes extras Para quem mais fizer pontos No dia Na semana E também no mês, tá? E aí vai ganhar pontuação extra com isso Também bacana Toda vez que a gente vai começar A jogar aqui Nós vamos perder um desses diamantes Aí quando você zerar Essa quantidade de diamantes É só vir aqui Para você assistir um anúncio E aí ganhar mais diamantes, tá? Você vai poder assistir Até cinco vídeos por hora Vai ganhar cinco diamantes Outra forma Para ganhar eles também E já pontos de saque É aqui no gira e ganho Do aplicativo, ó Aí você pode ganhar Tantos diamantes Quanto já os pontos de saque mesmo Aqui do lado Você vai poder compartilhar O seu código de convite E para fazer o saque É o ícone que fica sempre Entre o gira e ganho E o compartilhar, tá? Pode aparecer um emoji diferente Para vocês Aí você clica aqui Seleciona e continue E aqui está a página de saque Tá do aplicativo, ó A cada 10 mil pontos Você vai conseguir sacar Um real nesse app Aí quando você atingir Essa pontuação Você vai poder adicionar aqui A sua chave Pix Solicita o pagamento E esse app geralmente Paga em até sete dias úteis Se você achou ele bacana Gostou Vou deixar o link dele também No primeiro comentário fixado E olha só meus amigos Para quem perdeu O vídeo de hoje de manhã Está a meio dia precisamente Eu trouxe esse aplicativo novo aqui Por isso que é muito importante Que você esteja inscrito Aqui no canal E também ative o sino de notificações Para sempre chegar primeiro Quando tiver novidades E obviamente, né? Sair na frente dos seus amigos Seus colegas E começar a ganhar dinheiro O mais rápido possível Então já confira aí Se você está inscrito no canal E ativou o sino de notificações Não deixe para depois Esse joguinho aqui É muito bacana E ele realmente paga, tá? Eu vou clicar logo aqui no jogo Para mostrar para vocês Como ele funciona Depois eu explico as outras partes Você sempre vai enfrentar aqui Um oponente lá Nós temos dois modos no jogo Esse aqui é valendo pontos E o outro é valendo chances Para a gente poder disputar Esse tipo de partida E aqui é o seguinte Você vai ter que Em menos tempo Furar aqui Essas rosquinhas, tá? Então você vai ter que Bem rápido aqui Vocês podem ver o placar Aqui em cima, né? Acho que dá para ver Está bem posicionado E aqui eu vou jogando Estou 4x3 aqui São 90 segundos E você tem que Acumular mais pontos Que o seu oponente Agora, eita Eu vou parar de falar, pessoal Porque eu quero ganhar aqui Nesse aqui o trio anda demais Ó, 14x10 Aí, já era Então, pessoal Aqui é ilimitado Você pode jogar o dia todo Vejam só Depois da partida Acabei ganhando aqui A pontuação de saque Que são essas moedinhas douradas E também esse troféu Que a gente precisa Para poder disputar Esse tipo de partida também Você pode clicar aqui Para duplicar sempre os seus ganhos Aí, pessoal Essa opção aqui, ó Ticker Battle É para a gente conseguir Ganhar esses tickets E também Esses troféus Para a gente poder disputar Essas batalhas aqui Que realmente valem Pontos de saque, certo? E aqui, quando você completa Essa barrinha Na parte de cima Do aplicativo É porque você pode vir aqui E já resgatar Pontuação extra, ó Mais pontos de saque E também tickets Maravilha E aí tem várias opções, ó Conforme você vai jogando aqui E alcançando esses objetivos Para poder coletar Mais pontos extras Aqui do lado Você também tem esse baú Para coletar pontos de saque Eventualmente Tem o Giro e Ganho do app O qual você tem 15 giros por dia E para você poder Ativar algumas opções De aplicativo Você tem que girar Pelo menos Seis vezes aqui A primeira vez Temos também Algumas outras tarefas, ó São menções diárias Que você vai acumulando Mais pontos Aqui embaixo Você vai poder assistir Anúncios Para ganhar pontos de saque E também os tickets E tem o ranking Do aplicativo aqui Para as pessoas Que mais pontuaram E acumularam troféus Então para fazer o saque Não é aqui Nessa tela do jogo Você tem que vir aqui Para essa tela do site Do app, tá? Que inclusive Você vai ver primeiro isso Quando for fazer o download Do jogo Vai clicar aqui Para baixar ele Na Play Store Tem que criar uma conta Utilizando o mesmo e-mail Que você criou Aqui no site também E vai girar a roleta Seis vezes Para poder ganhar 200 pontos de saque E aqui, ó Conforme você vai Acumulando as moedinhas Douradas lá Depois você vem para cá Para converter elas Em realmente Pontos de saque Aqui do aplicativo Depois você pode ganhar Mais pontos Aqui embaixo Convidando amigos Aí para sacar Clique em Cash Aqui no símbolo do Paypal Que tem do lado Esse é da mesma empresa De outros joguinhos Que eu já trouxe recentemente Aqui para a gente Aí você clica aqui Para poder fazer a retirada Podemos sacar via Paypal E Pix E é um tipo de app Que realmente paga Pessoal Já saquei em R$1 E R$22 Várias vezes, tá? Porque aqui no Pix A gente pode sacar De R$1 a R$2,50 R$10,22 O prazo de pagamento Pode ser de 5 até 7 dias úteis Joguinho bem bacana Espero que vocês gostem Vou deixar o link Para o download dele Aqui embaixo No primeiro comentário fixado Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro